Relaxamento. Mão direita sobre o pé esquerdo, puxe o pé no sentido do peito, passe por cima da cabeça e apoie na nuca. Agora mão esquerda no pé direito, puxe o pé também no sentido do peito, passando pela cabeça e apoiando do outro lado da nuca. Isso. Agora juntem, sem pares. O celular dele não é um alofácil, não. Com certeza não. Alô Fácil BCP. Agora você pode enviar e receber mensagens de texto direto do seu celular. Alô Fácil BCP. Quanto mais fácil, melhor. Alô Fácil BCP.